Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! E ela vai jogando bumbum, ela vem jogando bumbum, acende um pra relaxar, uísque e Red Bull. Ela vai jogando bumbum, ela vem jogando bumbum, acende um pra relaxar, uísque e Red Bull. Eu tô no baile da Marconi e eu vou te passar visão, nas meninas aqui do baile eu vou passar, vou passar, vou passar, vou passar o sarradão. Eu tô no baile da Marconi e eu vou te passar visão, nas meninas aqui do baile eu vou passar, vou passar, vou passar, vou passar o sarradão. Eu tô no baile da Marconi e eu vou te passar visão, nas meninas aqui do baile eu vou passar, vou passar, vou passar, vou passar, vou passar o sarradão. Vou passar, vou passar o sarradão. Ela vai jogando bumbum, ela vem jogando bumbum Acende um pra relaxar, whisky e Red Bull Ela vai jogando bumbum, ela vem jogando bumbum Acende um pra relaxar, whisky e Red Bull Eu tô no baile da Marconi e eu vou te passar a visão Nas menina aqui do baile eu vou passar, vou passar, vou passar, vou passar o sarradão Eu tô no baile do Elipa e eu vou te passar a visão Nas menina aqui do baile eu vou passar, vou passar, vou passar, vou passar o sarradão Eu tô no baile da Marconi e eu vou te passar a visão Nas menina aqui do baile eu vou passar, vou passar, vou passar, vou passar o sarradão Vou passar, vou passar o sarradão E aí E aí E aí E aí E aí Ela vai jogando pão Ela vem jogando pão Acende um pra relaxar Whiskey Red Bull Ela vai